Então, a gente tá de volta com Skyrim de novo aqui, com a nossa Lustmage Exato E ela, novamente Belíssima Argonia Pior que, tu deu o mod que tu botou melhor a aparência? Não, foi eu que editei mesmo Ah, tá Eu fui no menu de edição e deixei ela um pouco melhor Meu Deus, melhor, né? É, enfim, menos pior Ei, peraí, cadê a cauda dela? Então, ela usou um feitiço pra tirar a cauda dela Porque te incomoda na armadura A gente falou disso no episódio anterior Eu sabia Não dá, cara Vou fazer uma quest aqui que eu peguei Enquanto a gente vai dialogando Que é essa de achar a espada desse cara aqui Que é uma quest bem do início do jogo E eu instalei uns mods Porque, assim, vamos ser sinceros, né, cara? Skyrim é um jogo de 2011, velho Então... É um jogo feio, cara Eu vou ser mais direto assim por você Eu sei que você é fã Mas é um jogo feio Não, eu ia chegar lá Eu só tava meio que abrandando antes Mas é um jogo feio É feio, cara Os personagens são horrorosos E quem disser ao contrário Tá se enganando A loucura, é Porque... É, tá loucura Ah, mas beleza subjetiva É, meu filho Peraí, né? Não nesse caso aqui Porra Skyrim, ele é... O Vanilla, ele é feio, cara Ele é um jogo ultrapassado já graficamente Não, escuro Pessoal do Auro Medieval Era feio mesmo Não, pô Mas é porque, tipo assim Tem esse pessoal, né? Que quer defender que... Ah, é um jogo medieval Todo mundo tem que ser feio Cara, foi mal Mas eu não tô afim de ficar jogando o jogo Só com o pessoal de Oblivion, né? E é um jogo, cara Tipo, pô, a galera... Assim, eu realmente sou contra todo mundo ser Um puta Black Desert da vida, sabe? Não, claro Ali é foda Todo mundo é um deus, né? Exatamente Exatamente Eu não curto Fica meio... Fica meio... É, é verdade Fica... Fica meio... Uncanny, sabe? Fica meio... Você é meio... Porra, todo mundo é bonito nessa porra Que porra é essa, tá ligado? E assim, eu pelo menos nunca encontrei Se você tiver... Se quem estiver assistindo E tiver uma recomendação Eu aceito Mas eu realmente tentei encontrar Um mod de personagem, assim Que deixe os personagens mais bonitos Que fizesse... Juiz? Um balanceamento entre... Os personagens serem realistas, né? Tipo, mais Skyrim, mais Vanilla, sabe? Tipo, não ser nada coreano Ou ser uns personagens mais bonitos, sabe? Tipo, que fique mais legal e tal Tanto graficamente Mas é difícil, entendeu? A maioria dos mods Ou é... Muda quase nada Do Vanilla Pra algo melhor Ou muda... Fica os NPCs Mais bonitões, assim Eu lembro de tu Mandando uma foto Do... 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 A mendiga A mendigata Não tem nada Esses bandidos de nível 1 Rouba as adagas pra vender, cara Caramba, meu adagas vale tipo 5 de ouro, velho Pô, 5 de ouro e na inflação dos teus RPG vale muito É, cara, eu baseio meus RPGs na minha realidade Ué Eles são caras Porra E aí O que é o rapariga? Errou 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 Acertar, hein Errou, pô Errou Uh! 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 Cara, brincando com a comida Que da hora esse clima aqui, tipo Os floquinhos de neve Com o sol lá atrás É que nem quando chove e tem sol É bonito também A diferença é que aqui é uma merda Ah, ficou mó massa Mas é bonita ainda a aparência Imperiais versus Stormclocos aqui, ao vivo Parece, como é que é, roleplay Fechei roleplay E os Stormclocos Mita porra, que caralho Foi um massacre Olha os machados Opa, ah Eu aqui não vou, eu aqui não vou Olha só, a chacina aqui Caraca Ah, eu vou sair daqui que eu vou levar Uma baforada desse bicho, eu tô vascado A música clássica Ah, até que tá tirando dano aí Ficar atrás dele Porque se ele virar pra mim aqui eu vou lascar Dá pra treinar Dá pra treinar Magia É verdade Aí ele left, sobe uns raios aí, velho Aí ele left é foda, velho Não é brincando Puxa o arco depois, ai meu Deus Bafo de pimenta Homem Homem Tá só flanqueando aí É essa metadeira de RPG Exatamente Um fica tomando porrada Outro flanqueando Tô com vantagem aqui, cara Tô com vantagem aqui, cara Tô com vantagem Eu detesto isso, cara Uuuu Eu esqueci que ele... Ai, não, não, não Ainda bem que esse jogo tem pause, né, cara Ai, ai, não, não Não dói Não, sai de mim Coisa Pior que ele pega Birra, cara Ele vem mesmo Agora eu que tô tankando O mago Ai, eu fiz alguma coisa, hein Ninguém tem jeito Não ajudei Porque eu ajudei Temos aqui os charas Aqui, eu E eles estão procurando alguém Você conhece Alguns guerreiros ali Que estão procurando Por uma mulher Redguard Ô, Jão Para de empurrar Ai, caralho Eu preciso da sua ajuda Por favor, vem comigo Eu preciso falar com você Privátil Quanto Vem comigo Sim Ai, agora eu tenho duas opções Eu vou falar com ela aqui Eita, porra Calma, meu filho Calma Que que tá havendo Que que tá pegando Vou deixar essa escolha aqui Nas tuas mãos Deu uma merda lá E ela tá sendo Caçada aí Diz ela que tá sendo Caçada por causa disso, né Sim O problema é confiar, né É Ai, ela disse Que a gente tem que encontrar O Kematu Que é o maluco aí Que tá atrás dela Pra matar ele pra ela E ela disse que vai Pagar a gente, sei lá E pra isso Tem um cara Desses Alekia aí Que ele tá na prisão aqui Do De Whiterun Recusão Vem pra cá, velho Falar contigo Chega aí, me Sup, me Eu preciso encontrar Esse Esse truta aí Do Kematu Onde é que ele tá Você tem um desejo de morte, então? Se você conhece aquele nome Você deve saber Que para o conhecê-lo Seria para encontrar sua mãe Muito bem O Kematu É o sul do Whiterun Beleza, agora Nosso trabalho é Encontrar o Kematu Vixi Caralho Dragon Ball Z aqui, velho Tá dando Do mundo de Goku aí Caralho E aí, mano Tranquilo aí Joga Joga Cricket Cricket com ele, cara Tu é a bola Só Só tranquilo aí, chefe Ele é de boas Olha aí, cara Ele é Um amigão, velho É, eu não cutuquei ele, né? É nóis, velho É pra que, cara? Deixa o cara aí O cara tá na paz, velho Bastando com o Mamute Tá cheio de... Eita Eu odeio o cara de martelo, mano É, sempre um one hit Ai Tem que ter cuidado Pra não morrer, de graça Já tá 25 de destruição, pô Massa Tá Vamos ver o baixa aí, né? Começou agora, mano Não seja modesto Vê essa flash Nossa Caralho, acordei todo mundo Olha o tanto de bolinha Entendeu? Tô vendo Tu parava o quê? Tu tá cabanizando todo mundo Ai Pode chegar, galera Eita, eita Flanqueando Não, não, não Cadê? Onde é que tá saído? Tô perdido Ai meu Deus Coi, 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 coi Tem um Mago também Sai, sai, sai Ai, mas outro Pô, é só aparecer outro Mago Outro Mago que tu peida Mas chama isso É porque ele vai Eu dou um ataque de longe Também, né? É ficado Chega aí Dois O negócio tu acabou de comentar O cara tá de boa Peraí, ele cai Ele só simplesmente Estou morto agora Agora estamos aqui no queimato Encontramos ele Ele tá cercado com os seus Redguards aqui E agora a gente vai Ninguém me atacou ainda Então a gente pode falar com ele aqui Vamo lá Eu fui enviado pra matar você O que que você acha? Você ouviu aí Os dois lados Ele tá dizendo Que ela é uma traidora Que ela vendeu lá E tal E pegou o beco O dinheiro E eles tão atrás dela Por causa disso, tá ligado? E ela diz Que foi porque Outra coisa lá Completamente diferente E agora? Cara, eu achei Muito esquisito O papo dela No começo do dia Eu não sei, cara Eu acho que os dois Tão Eu acho que os dois Tão mentindo fatos Pra vender A história deles, tá ligado? Eu sempre achei Eu sempre fiz o lado Do que mato Porque Eu também acho que o que mato A história dele é mais completa Sabe? E ele tem mais Motivo Por exemplo Ele poderia simplesmente Ter me matado aqui Tá ligado? Vamos conversar, tá ligado? Tipo, pressão A gente não tá aqui Pra uma confusão A gente tá aqui Porque a gente tá Atratada dessa mulher Então, tipo Eu não sei, sabe? Mas E não tem resposta Essa quest aqui Você tem que seguir O seu coração E ao contrário Dele Ela Ela mandou Tu matar o cara Não, vai lá matar ele Exatamente Exatamente Ele quer capturar ela Pra ela ser julgada Lá no negócio Pois é Eu acho que no mínimo Do sucesso de justiça dele Pode ser que ele esteja mentindo Como eu disse Eu suspeito Que os dois Tenham omitido Algumas coisas Mas Entre os dois Eu acho que O mais Com mais probabilidade De não estar mentindo É o que mato Convincere a ela Que vamos Que vamos Virem E ela Precisa Dele Lá 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 Olha o cavalo Ali Comprei pra ti Mil moedas De ouro Depois que tu me paga E aí Trouxe a minha O que é isso? O que você fez? Nada pessoal Meu filho Só negócio Só negócio Pelo menos O que você fez? Seu sorte Deu correr Em algum momento Petrificus Totalis Matou ela Matou ela Foi Ele deu um Petrificus Total Não Ela Tá Longbottom E aí Chaps Me ensina Essa treta Aí Porra Tem essa magia Mesmo nesse jogo Tem Só que é High level De alteration Ela não vai ser Machucada Não e tal Não Não vai ser De volta Uma vez que ela Chega lá Não é para mim Decide o que é feito Com ela E como você Eu dou-lhe Uma porção Da recompensa Não, não é? Bem, Aqui você vai Passe-la E se eu puder Não deixe-se De ser fulgada Por uma linda Lá Você é melhor Do que isso Ela vai ser julgada Segundo ele Feme fatale Feme fatale É um negócio perigoso Fudeu o tiba Caralho A idade Da pessoa A idade mental Da pessoa Se revela Meu Deus E é assim que Estamos terminando Os episódios E é assim que É assim que